Fala galera, aqui é o Ryora e no vídeo de hoje nós vamos ver aqui o trailer do Jason no Multiversos, cara Eu sou um fanzaço de terror, cara, adoro aí os filmes de terror O Jason nem tanto assim, mas ainda assim gosta do personagem Então eu fiquei bem feliz aqui de ver ele aqui no Multiversos Então vamos dar uma olhada aqui no trailer Sai de cima do bode, pelo, não consigo respirar Silêncio É só um doido de máscara É só um doido de máscara, cara É isso Jason no Multiversos, cara Tá, e o moleque eu não tava esperando, hein Ah, ele tem o ataque com o machado Tem uns golpes ali com a... Com o facão também, né, cara Que isso, ele pode lançar o cara Ele tem uma skin de armadura ali agora também Ele tá caçando coelhos, é isso Aqui está um hater de coelhos Eu gosto muito dessas falas dos personagens, tá ligado Acho que fica bem legal Ninguém No Multiversos Que isso Está salvo Ele tem um golpe com a... Com a cama ali, cara Nossa, mano Essa cena dele observando Ele ficou legal, hein Da hora Da hora, da hora Que isso, ele faz muwalk, mano Ô Ô, o maluco faz muwalk, cara Mano, assim Não dá pra ver tantas coisas assim Tal assim Dos golpes Nós vamos ter que estudar mais assim Quando lançar Quando a gente tiver o personagem Ali em mãos, né, cara Mas, cara, parece interessante Ele parece ter uns golpes ali Que agarra ali o adversário Isso é uma coisa bem legal também Aqui a gente pode ver um pouco mais Na movimentação E esse é o golpe aqui Que agarra o adversário Ó Aqui, ó Ele pega o saco Aqui, ó Ele bate Ele faz o dash Continua a sequência E aqui ele agarra o adversário E joga ele pra longe Mano, isso aqui Geralmente é uma coisa muito boa, cara E olha Aqui ele tem meio que um teleporte Aqui, ó Pera aí Aqui, ó Aqui, ó Ele meio que teleporta ali Pra poder aproximar ali o adversário também Ok Tem um golpe aqui meio com a corrida Aqui também tem meio que esse agarrão, né, cara Interessante, mano Interessante Tem um tempo aí Bom, eu joguei multiversos Desde a Desde a época que fechou ele de fato, né Então, cara Parece interessante aqui O golpe que tá carregando aqui também, né Esse golpe aqui da cama Ele tá Tá carregando aqui pra acertar Cara Não dá pra gente dizer muita coisa assim ainda, né, mano Apenas o trailer aqui É Eu gostei das referências Eles colocaram bastante referências aqui ao personagem Esse aqui dele parando Assistindo a galera e tal O música também, né, cara Assim Ficou bem feito, ok É Eu gostei Eu gostei aqui do que eu vi Não dá pra gente analisar muitas coisas assim Dos golpes aqui ainda A gente tem que ver as propriedades Que tá escrito até, inclusive Dentro do próprio jogo, né Então é isso que a gente tem que ver aqui Melhor Mas eu gostei Que tem muita referência Aquele golpe ali do saco De ele pegar e jogar a pessoa pra longe Parece ser um golpe bem legal ali também, mano Parece ser uma coisa muito boa Então Cara Bem legal aqui Gostei Gostei do personagem Não tem muito que a gente Posso analisar aqui ainda Ok Mas eu gostei do personagem Pareceu bem fiel ali E já gostei que Pô, já tem interação ali O perna longa pra mim, cara É o melhor em frases, né, mano E agora já falando aí que O Jason é hater de coelho, cara Isso aí ficou muito legal, cara Curti Curti aqui o personagem aqui também Então deixa nos comentários O que você achou do Jason Aqui no Multiverso Sendo bem sincero Eu não tava esperando aqui o personagem Pra mim foi uma surpresa muito grande E eu gostei aqui do que eu vi Deixa nos comentários também O que diz aí O que você achou E deixa aquele like também Pra poder fortalecer Aqui esse vídeo, ok Se você não é inscrito ainda no canal Aproveita Se inscreve no canal Pra poder acompanhar nossos próximos vídeos Então é isso Te vejo no nosso próximo vídeo, hein Tchau